Então aqui na manhã desse domingo eu estou aqui com meu primo Zilmar nesse paraíso aqui. Você tem nome aqui para achar? Chama Recanto do Sossego Recanto do Sossego e olha tem tudo a ver com o nome porque é um sossego só não tem sossego quando vem os macacos tem macaco que é o que? Guariba Guariba uma manada aqui mais ou menos uma manada com mais ou menos porque cada um deve ter 50 centímetros, 60 centímetros de altura uns 30, 30 e poucos quilos e esse bicho sai quebrando esses bambus aí que são nativos, né? e aqui tem esse silêncio essa coisa do clima que a temperatura cai pelo menos uns 10 graus ou mais à noite passa frio todo dia muita planta, tem um riozinho lindo ali é bem fresco mesmo à noite mas fica frio aqui é o rio, né? tem embaixo aí fica bem... vinte e poucos anos, né? vinte e dois anos, é vinte e dois anos e aí tem a casa também, né? é, quando eu comprei tinha eu já tinha uma casa, né? eu reformei ela fiz uma casa para o caseiro você que fez a casa para o caseiro? foi, não tinha não ele era um chiqueiro não quis criar porco aí eu fiz a casa para ele fiz uma churrasqueira ali do lado, né? e a chacra era formada de limão na época todinha era até conhecida os vizinhos todos lá na chacra do limão mas aí contento esses limões foi dando broca, sabe? comecei com o agrônomo e ele falou não, isso realmente não tem jeito não mas fui cuidando, sabe? ainda colhi muito limão mas foi morrendo aos poucos e vendi muito limão na época o Lucas ainda era no lecote ele que colhia e vendia para a gente e então e aí depois eu fui substituindo por árvores frutíferas, né? aí tem vários e a casa ali principal tem o quê? tem quantas camas? meia, doze? ah, deve ter umas oito camas aí né? pra ficar só com camas dá pra fazer um mini encontro assim de casais ah, tranquilo dá, né? trazer alguns amigos muitos barcos dá pra fazer churrasco tem muito pássaro aqui tem ganso galinha aqui galinha chinesa se chama sedosa sedosa chinesa sedosa aí tem que na natureza passa muito muita arara tem cano rolinha tem uma fazendo um ninho ali, né? tem em cima da porta de entrada da casa tem uma cortina ela ficou por bem fazer lá o ninho dela tá lá botando, chocando aí tem periquito periquito cantando ali tem pica-pau tem é, aqui é muito tranquilo assim, mas a natureza é um pra mim isso aqui é um presente de Deus, sabe? na minha vida eu amo isso aqui a minha mulher também gosta é muito detalhe tem fogão caipira minha mulher gosta de usar esse fogão sabe? sempre que vem acende aqui é fogo lá gostoso lá na cozinha é tudo muito, sabe? muito bom foi pra chácara pra deitar na rede até tem a rede aí mas é não, e há assim tantos espaços detalhes aquela coisa bucólica assim a gente não tem como visitar todos os espaçosinhos tudo criado com muito carinho um mesinho em todo lugar um banco ali tem a churrasqueira outro lugar casinha de passarinho é realmente é muito gostoso olha e quero trazer aqui uns amigos meus pra conhecer esse teu privilégio de experimentar isso aqui pelo menos um dia pode trazer claro com certeza fica feliz demais só agendar muito hospitaleiro muito simples caboclo 10 né então é isso um panorama aqui desse café né gelado que nós estamos tomando aqui hoje né então aí ó pra você que é nosso parente pra você que é amigo da gente um flashzinho aqui desse dia maravilhoso aqui desse domingo valeu sim mas obrigado obrigado por você acompanhar aqui foi maravilhoso obrigado daqui a pouco vamos comer uma galinha lá na meu tio no caso do pai dele é verdade já ligou pra você tá cedo ainda vamos curtir mais isso aqui isso aí valeu obrigado vamos junto